Alfa Brinca Olá! Tudo bem com você? Vamos conhecer juntos alguns animais da floresta? Antes do nosso vídeo começar, inscreva-se no canal Alfa Brinca! Que animal é este? Onça Pintada Que animal é este? Que animal é este? Esquilo Você conhece este animal? Que animal é este? Que animal é este? Bicho Preguiça Que animal é este? Que animal é este? Que animal é este? Bicho Preguiça Bicho Preguiça Que animal é este? Que animal é este? Bicho Preguiça Que animal é este? Que animal é este? Que animal é este? Bicho Preguiça 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 Capivara Bicho Preguiça 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 Bicho Preguiça